Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sra. Deputada. Eu não estava à espera de ver uma deputada do PAN a utilizar um ditado popular, utilizando os ovos e as omeletes que se fazem de ovos, mas vamos em frente. Fiquei contente, eu sou um grande apreciador de ovos, gosto verdadeiramente de ovos e sei que podem se fazer, não necessariamente que se façam, mas vamos em frente. A Sra. Deputada falou num conjunto de questões verdadeiramente importantes e não voltemos à camisola amarela porque estávamos a falar de ovos, não, vamos mesmo em frente. Mas Sra. Deputada falou em várias questões e falou primeiro por exemplo das questões do trabalho que temos que fazer conjunto com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Dizer-lhe algo muito importante, nós sentamos já à mesa com aquele Ministério, no anterior Governo e neste Governo, em muitas questões, o ensino profissional é conjunto, as questões da garantia jovem através da tutela da juventude, o qualifica, a educação pré-escolar e um conjunto muito significativo. Por exemplo, o Programa Paralímpico, já falei hoje, que é patrocinado por um lado pelo IPDJ e por outro lado pelo Instituto Nacional de Reabilitação. No fundo nós trabalhamos verdadeiramente com o Ministério do Trabalho. É preciso fazer mais. E existem grupos que têm que ter a nossa ação conjunto. Um deles é, e a Sra. Deputada disse-o aqui, os NIT, os NEM-NEM, que nos preocupam verdadeiramente. É verdade que o número de NITs em Portugal tem vindo a diminuir, também com este aumento da permanência da escola e, por outro lado, também com o aumento da frequência do ensino superior e com o aumento do emprego jovem, que é muito significativo, mas setorialmente existe um conjunto de tutelas que têm programas. Nós temos, por exemplo, o Empreende Já, quase 5 milhões de euros, que é uma rede de perceção e gestão de negócios, é destinado a jovens com esta idade, feito através do IPDJ. É para jovens entre os 18 e os 29 anos que não trabalham, que não estudam, que não se encontram em formação e que pretendem criar ou desenvolver a sua própria atividade. Tem formação de 6 meses e, para isso, temos trabalhado para coadjuvar também o trabalho do Ministério do Trabalho, que tem, obviamente, tutela mais direta relativamente a estas questões. Mas nós, através da educação e formação, temos trabalhado verdadeiramente para que, através deste programa Empreende Já, existem dezenas e dezenas de jovens que, através do pagamento do seu salário e através de um financiamento de semente que lhes permite começar o seu negócio e que têm verdadeiramente feito a diferença para um conjunto significativo de centenas e centenas de jovens nem-nem. A Sra. Deputada falou também da importância do ensino profissional. Sabemos bem que o ensino profissional, eu já falei aqui hoje à noite, é um motor de desenvolvimento do sistema educativo português, proporciona percursos formativos diversificados, ajustados e absolutamente essenciais. Sabemos bem que esta dupla certificação é muito importante. Sabemos bem, por outro lado, que temos que trabalhar e tem tido uma tendência de crescimento. Temos conseguido aumentar todos os anos, através do POCH e hoje falou-se aqui, por exemplo, dos manuais escolares para os alunos do ensino profissional nas escolas privadas e o POCH paga os materiais didáticos através do financiamento, uma vez que são financiados pelo Programa Operacional de Capital Humano, para que esses alunos possam verdadeiramente ter materiais didáticos. Mas, por outro lado, o que a Sra. Deputada vem dizer aqui é algo que já existe e que nós estamos a trabalhar. A Sra. Deputada vem nos dizer que era importante criar um verdadeiro modelo nacional de garantia de qualidade do ensino profissional. Chama-se ECAVET, temos trabalhado, está enquadrado na referência europeia de garantia de qualidade para o ensino e para a formação profissional e temos trabalhado também noutra vertente que a Sra. Deputada trouxe aqui e é verdadeiramente importante. Como é que nós podemos trabalhar com a Administração Pública, com as autarquias, com a indústria e com a empresa para termos um verdadeiro sistema de antecipação das necessidades de qualificação? Como é que nós podemos antecipar o que são as nossas necessidades e podermos dar resposta sabendo nós que a construção, a criação de uma nova qualificação dentro do nosso portfólio, do nosso catálogo nacional de qualificações leva tempo e depois, de certa forma, a formação desses alunos demora também tempo e muito provavelmente nós não estamos a dar essa resposta direta. E por isso temos trabalhado com as associações industriais, com as associações empresariais, com as CIMS, com as áreas metropolitanas, para que seja verdadeiramente importante. E por isso havia algo também que era importante fazer, estabilizar o ensino profissional. A Sra. Deputada recorda-se muito provavelmente o que é que tínhamos há quatro anos, o caos constante de falta de financiamento do ensino profissional e nós fomos, paulatinamente, criando uma condição e uma relação de confiança com as escolas profissionais para verdadeiramente poder financiar as escolas devidamente. A Sra. Deputada falou também da importância da educação inclusiva. Sabe que até 2018 persistia uma verdadeira baixa participação dos alunos, que antes chamávamos de necessidades educativas especiais, em atividades de turma. Cada vez, cada vez não, tínhamos níveis baixos de inclusão, tínhamos níveis muito baixos de acesso ao ensino secundário e houve uma alteração importante ao regime de educação especial para a educação inclusiva. E a construção da escola inclusiva não foi uma atividade secundária ou periférica do Governo anterior e deste Governo. Tem sido uma das atividades principais. É importante para cada um dos nossos alunos, porque quando dizemos, pode parecer um chabão, pode parecer uma frase feita, mas quando dizemos que a escola tem que ser com sucesso para todos e equidade entre todos, não pode única e simplesmente ser um chabão. E por isso trabalhamos. Trabalhamos verdadeiramente para que as medidas de flexibilização curricular e de acesso ao currículo pudessem também ter respostas eficazes e eficientes e pudéssemos alargar o que é escolaridade obrigatória para muitos destes estudantes que estavam apartados, criar condições para uma lógica de inclusão real, elaborar planos individuais de transição para estes alunos e, obviamente, que a concretização deste novo paradigma acontece também com a criação de equipas multidisciplinares em todos os agrupamentos, que foram muito desafiantes, continuam a ser muito desafiantes, mas as escolas têm-se apropriado também destas novas metodologias, destas novas políticas públicas e a verdade é que têm dado bons resultados. Há algo que a Sra. Deputada disse que também se está a concretizar, a formação contínua para docentes e para não docentes relacionada com a educação inclusiva. Existe todo um trabalho de educação, de formação contínua para que estes profissionais possam ter também todas as condições, ou melhores condições, porque muitos deles tinham as condições, temos de forma absolutamente fulcral e cimeira os professores de educação especial que estavam nas nossas escolas com valências de formação inicial, mas também de formação contínua muito capazes e temos trabalhado verdadeiramente para que seja uma realidade. Por último, a Sra. Deputada falava da importância da remoção de amianto. Eu já falei sobre isso. Claro que a saúde das pessoas é suficiente para atuar. Mal seria se não fosse, Sra. Deputada. E quero lhe dizer que a remoção dos materiais de amianto das escolas portuguesas é uma prioridade do plano de investimento. Eu disse e vou voltar a dizer, nenhuma intervenção se faz nas nossas escolas sem que, aprioristicamente e prioritariamente, a remoção do amianto se faça nessa mesma escola. E isso é importante que aconteça e é por isso que temos feito e priorizado principalmente, e aqui estava a falar no âmbito do PT 2020 e das centenas de intervenções que temos feito, porque é importante que isso seja uma prioridade. O que nós temos feito, e eu já o disse aqui, mais de 200 escolas intervencionadas e dizer que entre 2011 e 2015 foram feitas muito menos remoção do que nós pudemos fazer nos últimos 4 anos e continuaremos a trabalhar. A Sra. Deputada sabe que existe um fundo de reabilitação e conservação patrimonial que está na Direção-Geral de Tesouro e Finanças através do Sr. Secretário de Estado e que vai trabalhar. Por outro lado, basicamente... Para concluir, Sr. Ministro, por favor. Bom, então deixo para a próxima resposta, mas já dei um conjunto de respostas à Sra. Deputada. Muito bem.